Não quer fazer isso. Eu já passei uma situação, inclusive, na UZESP, posso contar, porque está aí gravado, todo mundo sabe, tocando os solos do Lago do Cisne. E no dia eu tive uns três ou quatro concertos, que não era um concerto normal, foi com o mestre Tibiriçá. E os ensaios, os concertos, estava indo tudo muito bem. Exatamente no dia da gravação, eu troquei uma nota do solo. Não dá para culpar ninguém. Não dá para culpar ninguém. Eu e a arpa. E aí, imagina, já fiz os ensaios, estava indo tudo bem, fiz alguns concertos. No dia que estava gravando, eu estou tocando leve, solto, estava tudo bem. Eu falei, nossa, já toquei, está tudo certo. Simplesmente eu troquei uma nota. Aí, na hora que eu troquei, você gela na hora, acaba o concerto ali, acaba o concerto ali. Então, isso é uma coisa que fica o resto da vida. Vai estar aí, vai todo mundo agora procurar, vai estar lá procurando a minha nota errada. E a gente não quer isso. Essa pressão a gente não quer. Eu não tomo nada para fazer ensaio, para fazer concerto. Eu não tomo, eu não compro o que eu precisei tomar. Eu só estudo. Estudo para se preparar, para poder tocar direito, aquilo que eu tenho que executar. Mas algumas pessoas precisam para se sentir melhor, para se sentir mais confiante. Eu não recrimino, porque eu sei que a pressão é grande, sim. A gente não quer... Todo mundo olha para o Zesp como uma referência e a gente gosta disso. Mas é uma pressão assim do tipo, cara, se eu errar aqui agora, o maestro que tiver, independente de quem seja, vai olhar para mim, vai... Você errou isso aqui e tal? Ou é o de o cara se põe numa pressão? É o cara, eu acho que ele é mais individual. Isso não vai acontecer. O cara errou uma nota, não vou ser mandado embora porque eu errei aquela nota. Porque eu acho que fica evidente, eu acho que o trabalho é o histórico, né? Acho que você tem um histórico. Se você tem uma afinação boa, se você tem um som bom, se você faz grandes solos... Passou nos tempos, passou em tudo. Está tudo certo. Se você está indo, você cometeu um erro do maestro. Não, pelo amor de Deus, não é isso. E aí, ninguém vai levantar, apontar o dedo para você, nem na hora do ensaio, nem na hora... Depois mandar você... Ou vai passar a linha, ter aquela conversa... Não, pelo amor de Deus, não é bem assim.